Alô, povo do limão! Olha a mocidade aí! Ô meu Brasil, Brasil, o menino gigante Beleza, esse país tropical Aqui tudo plantando dá Vou importando que um dia eu chego lá Aqui tudo plantando dá Vou importando que um dia eu chego lá Não foi morenão, senhor A malícia já provou Hoje eu tiro o corpo no mundo Veja isso, ô camelô E-a, e-a, levando meu tabuleiro Vou faturar E-a, levando meu tabuleiro Vou faturar E vão brilhando no cenário mundial O comércio e a indústria nacional Fortalecendo a nossa economia Mercadoria pra qualquer situação Tem, tem, sim, tem de tudo que legal Toma lá, daca o meu É produto tropical O que é que tem? Tem, tem, sim, tem de tudo que legal Toma lá, daca o meu É produto tropical Oh, pessoal, diz o camelô genial, aumento o meu capital, vendendo café e catau. Oh, pessoal, diz o camelô genial, aumento o meu capital, vendendo café e catau. Tem viola surda e bandeiro, tocando animada a seresta, se é bendina e compete, vai incrementar a sua festa. E no boli, 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 que faz levantar a poeira, tem o tempo e a ginga da mulata parceira, eu não vendo nem troco essa joia brasileira. E no boli, 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 que faz levantar a poeira, tem o tempo e a ginga da mulata parceira, eu não vendo nem troco essa joia brasileira. Brasil, o menino gigante, beleza, esse país tropical, aqui tudo pra tanto dar, vou encontrando que um dia eu chego lá. Aqui tudo pra tanto dar, vou encontrando que um dia eu chego lá. Não foi bom, não, senhor, a Marisa já chamou, hoje eu giro todo o mundo, veja aí, seu caminor. E vão brilhando o cenário mundial, o comércio e a indústria nacional, vou parecendo a nossa economia, mercadoria pra qualquer situação. Tem, 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 se entende tudo que legal, toma lá, dá cá o meu, é produto prodigal. Oh, 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 oh Aumento o meu capital Vendendo café e cacau Tem viola, sudo e bandeira Tomando animada, seressa Defendido e conflante Vai incrementar sua festa E o boli, boli, boli Que faz levantar poeira Nem o tempo e a giga Da mula capaceira Eu não tenho e nem drogo Essa joia brasileira E o boli, boli, boli Que faz levantar poeira Nem o tempo e a giga Da mula capaceira Eu não tenho e nem drogo Essa joia brasileira E o boli, boli, boli Que faz levantar poeira Nem o tempo e a giga Da mula capaceira Eu não tenho e nem drogo Essa joia brasileira